Música Eu fiz tudo pra te banca Pensei em flor te acendeu Você acha que é moral Eu sei você De onde veio tanta expressão E custa você se divertir Se quiser pode virar Eu vou sair Música Se for pra se guardar Melhor de também ver Música Se for pra se fechar Melhor de também ver Melhor de também ver Música 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 Música